Oi, 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 oi! Olá, pessoal! Tudo bem? Minha primeira live da minha página. E hoje eu tô aqui. Quem tá comigo? Quem tá comigo? E aí, manda um oizinho pra mim. Uma live surpresa que eu estou fazendo aqui hoje na página do Ateliê Flor de Lis Feutros. Oi, Raquel! Tudo bem? Olá, olá! É uma live surpresa que eu tô fazendo hoje aqui. Quem não assistiu agora, como foi surpresa, pode assistir depois. É a divulgação de um sorteio! Sim! Um sorteio! Cadê os coraçõezinhos? Oi, gente! Aqui em São Paulo tá tão calor. Hoje... Olá, olá! Cadê? Oi, Raquel! Tudo bem? Oi! Oi, Poli! Que legal, que legal! Então, a gente tem vários sonhos na vida, né, gente? E eu tenho um que consegui realizar esse sonho. Então, devido a essa minha realização, eu resolvi fazer sorteio. Sabe qual foi o meu sonho realizado? Então, gente, eu consegui ter 30 mil seguidores no Instagram. Ai, gente, quando eu consegui, foi semana passada. Meu coração, eu não tava nem acreditando. Então, devido a essa minha felicidade, desse sonho meu realizado, eu resolvi fazer um mega sorteio pra dizer o quanto eu fiquei feliz dessas 30 mil seguidores meu do Instagram. E o Face tá quase chegando lá. Eu tô com 27 mil e poucos seguidores no Face. Oi, Débora! O Uruguai tá aí comigo. Juliana, oi! Ô, Ju! Tudo bem? Oba! A gente tá vivo, vai ser um mega sorteio. E como a gente não é nada sem vocês, nada sem os nossos parceiros, eu liguei pra todos os meus parceiros e eles quiseram entrar junto com esse sorteio comigo. Então, o sorteio tá mega, ultra, recheado de coisas interessantérrimas que eu vou fazer pra vocês. Tá bom? Obrigada! Oi, Fabiola! Só gente linda aqui comigo! Só gente linda! Que legal! Obrigada, Aline, tá aí, da SessorArte. Tá todo mundo aí, os parceiros. Ó, a gente tem que abraçar todo mundo. A gente não é nada sozinho nessa vida. Certo? Então, vamos lá. Eu vou dizer o que eu vou sortear, o que vai ter nesse sorteio. Do meu ateliê, eu vou botar no sorteio quatro apostilas digitais minhas impressas. Então, vai ter a apostila do Enrolados, do Alice no País das Maravilhas, da Cinderela e da Branca de Neve, do Ateliê Flor de Lis Feltros. Impressa, ok? Então, do Ateliê Flor de Lis Feltros, eu vou dar quatro apostilas digitais minhas impressas pra vocês. Do meu parceiro, da Rindicola. Olha, tcham, 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 que legal! Eu vou dar uma cola universal. Colou, não solta mais, hein? Uma cola universal. Uma silicone líquida. Uma cola de contato para EVA, isopor. Ok? Coração, quem tá comigo? Coração nessa live, surpresa, hein? E eu vou dar também na Rindicola. Vários bastões da cola black pra você tá aí fazendo coisas com preto, ó, com feltro preto, com EVA preto, com material preto. E vários bastões da... da cola quente transparente. Viu só? Todo mundo quer ganhar, né? A Priscila quer ganhar. Oi, Pri! Ó, a Polly já quer ganhar também. Até eu quero ganhar. Então, da Rindicola é isso aqui que eu vou sortear, certo? Ah, eu também fiz aqui que eu vou botar no sorteio um marca página que eu fiz com a cola black da Rindicola, ó. De gatinho, do meu ateliê. Vai ganhar também. Ó, a Fabiola quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Viu só? Patrícia, oi! E um chaveirinho dos recortes da Kawai que eu fiz, ó. Eu vou botar pra vocês. Pra vocês, ó, vou ver como é que é a Marcela costurando meus pontinhos. Vou botar pra vocês também terem uma lembrancinha minha. Tá? Então, vamos lá. Seguindo, seguindo os parceiros, vão ter quatro recortes da Kawai. Essa aqui é a Galinha da Angola. Ó que fofinha. Galinha da Angola. Esse aqui, os Reis Magos. Vem três Reis Magos no pacotinho. Olha só. Um carrinho vermelho. Ó que fofura. E um passarinho rosa. Quatro recortes da Kawai. Viu? Thaís Moura já quer. Todo mundo botando eu quero. Bárbara, quer tudo. Viu só? Então, sabe por que esse sorteio? Por causa do meu sonho realizar dos 30 mil seguidores no Instagram. E isso tudo eu devo a vocês. Por isso que eu tô fazendo esse sorteio pra vocês. Tá? Uma coisa que eu vou sortear também é uma revista guia do ateliê que eu saí com a minha Moana. Moana, ó. Ok? Vai ter o molde da minha Moana lá no guia do ateliê. Ok? Vai tá a revistinha lá com várias coisas pra você poder fazer também. E o monte de feltro estampado da Santa Fé. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem meio metro aqui, tá? Cada estampa tem meio metro de feltro da Santa Fé. Ok? Mas tem mais coisas. Mais coisas. E o parceiro da Escola de Feltros, olha, tchan, 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 tchan. Eu liguei pra Escola de Feltros e falei, poxa, eu realizei meu sonho, contei, né, lá pra Escola de Feltros. Falei, Marcela, tamo junto que a gente não é nada separado. Vamos abraçar aí esse sorteio. E vocês não sabem o que eles vão dar pra esse sorteio. Do ateliê Flor de Lis Feltros. Quem ganhar o sorteio vai ganhar seis meses de acesso à Escola de Feltros. Olha só que legal. Michelle Correia, eu quero. A Polly também quer. Viu? Santa Fé é melhor. Também acha melhor. Né, gente? Ok? Então vai ganhar da Escola de Feltros seis meses de acesso à Escola de Feltros. E você pode conhecer lá a Escola de Feltros também, www.escoladefeltros.com.br. Ok? Eu tô divulgando aqui o meu sorteio. O sorteio eu vou sortear no dia do artesão. Do dia 19, segunda-feira que vem. Né, segunda-feira que vem, dia 19. Tá? Tem outra coisa também muito especial que é meu outro parceiro de coração que eu amo muito que é a Sessoarte. Eu sou o Sessoarte. Ok? A Sessoarte, ela cria a identidade visual do seu ateliê. Cria e abastece suas mídias sociais. Cria e desenvolve o seu site. Fotos produzidas, elas fazem como ninguém. E apostilas digitais também, elas podem te ajudar com a parte de apostilas digitais. Porque eu sou zero esquerda em computador. Então eu preciso dessas pessoas que manjam de computador pra mim. E eu sou a Sessoarte. Vídeo e aulas, elas filmam suas aulas, sabe? Então elas promovem o seu ateliê como ninguém. A Sessoarte. Ok? E elas vão oferecer, sabe o quê? Quem ganhar o sorteio? Elas vão dar criação da sua identidade visual pro seu ateliê, quem ganhar. E quem já tiver o logo, quem já tiver, elas podem dar uma renovada aí no seu logo. Ok? Olha que legal. Olha que legal esse mega sorteio. Então tem umas regrinhas nesse sorteio, ok? Depois dessa live surpresa aqui, que eu fiz agora, eu vou botar o post lá no Instagram e no Facebook. Vocês vão ter que marcar três amigas no post, ok? E curtir a Santa Fé, Rende Cola e Acessoarte Escola de Feltros. Tá? Só isso. Você já tá dentro do sorteio. E dia 19, segunda-feira, no Dia do Artesão, eu vou fazer o sorteio dessa pessoa muito sortuda que vai ganhar esses vários prêmios legais. Ok, gente? Vamos ver quem tá comigo aqui, coração. Quem tá comigo, coração? A Lili disse que eu arrasei. A Polly também. Todo mundo aqui comigo. Todo mundo quer ganhar. Flávia, Cristina, Oliveira quer ganhar. Legal. Muitos corações. Todo mundo comigo aqui. Então tá, gente. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Segunda-feira que vem eu vou estar aqui em outra live dizendo quem ganhou o sorteio. Ok? Oi, Ju. Tchau, Ju. Tchau, gente. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau.